Olá, galera! Eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Hoje eu tenho o prazer e a honra de entrevistar Daniel Toledo e vamos conversar sobre o Visto Gold. Você tem conhecimento do que é o Visto Gold para morar aqui em Portugal legalmente? Já já eu vou te falar. Vamos ver! É, Daniel Toledo, é um prazer. Você não sabe o quanto eu gosto do seu trabalho, eu sigo o seu trabalho e, inclusive, já indiquei o seu trabalho para os seguidores aqui do canal Vamos Ver. Gostaria que você fizesse uma apresentação. Daniel Toledo, para quem não conhece, ele é o advogado da Toledo e Advogados Associados. E fala um pouquinho do seu trabalho, fala um pouquinho da sua vida profissional, Daniel. Obrigado, Cristina. Pode ter certeza absoluta que o carinho é recíproco, a admiração é recíproca. A gente também segue vocês, acompanha o trabalho de vocês há bastante tempo. Tenho muitos, muitos, muitos amigos aí em Portugal. Tenho certeza absoluta que a gente considera vocês mais do que amigos também. Vamos lá! Vou contar um pouquinho da minha vida. Quem já nos segue no canal sabe um pouco da nossa história. Quem não nos segue ainda vai saber agora. Eu sou advogado há 17 anos e por quase 18 anos eu trabalho com direito internacional. Gosto de escrever muito, gosto de publicar muito. Quem também nos acompanha sabe disso. A gente escreve para diversas mídias. Nós escrevemos para diversos portais. Sou economista de alguns outros portais. Então, isso acaba trazendo bastante informação para aquelas pessoas que acompanham o nosso trabalho. e eu gosto bastante que as pessoas estejam informadas. A gente vê muitas coisas são conduzidas de uma forma ao convencimento e às vezes o convencimento está atrelado ao interesse financeiro. Se você tem o seu conhecimento e não o convencimento, você mesma consegue enxergar o que é um caminho real, o que é uma possibilidade, o que é realmente plausível dentro da sua programação. E a partir daí você faz as suas escolhas, seja de imigração, seja de investimento, seja de empreendedorismo em algum outro país. Eu acho que o mais importante é você estar bem alicerçado em cima do seu conhecimento. Ótimo. Então, você tem essa experiência de internacionalização de vistos e processos de brasileiros que vão para outros países residirem com vistos? É, a história começou ao contrário. Eu, quando comecei a fazer a parte de direito internacional, eu fui direcionado, eu trabalhava num escritório muito grande quando eu era estagiário. Eu aprendi muito com eles. Depois eu fui fazer estágio no Ministério Público do Estado de São Paulo. Depois fui na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Sempre como estagiário concursado deles. Me formei e fui para essa área de direito internacional. Comecei a fazer o passo contrário. Eu levava muitos imigrantes de transferências de multinacionais para o Brasil. Levei muitos para a implantação de fábricas de carros, para indústrias de carros, para a indústria automobilística. Levei muitos, muitos executivos. Levei muitos executivos para pesquisas, tecnologias. Muitos cientistas que, na época, lá atrás, já tive meus 45 anos. Na época, lá atrás, muitos desses cientistas estavam fazendo uma pesquisa muito bacana junto ao Instituto Butantan, em São Paulo, através de uma nova vacina que ia sair. Não tem um caso aqui qual era. Mas eu fiz muito essa parte contrária. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu percebi que havia possibilidade, não só fazer a parte de remessa de estrangeiros para o Brasil, e não só dos Estados Unidos, eu levei muita gente do Japão, muita gente da Austrália, muita gente dos Estados Unidos, Canadá, Portugal. Fiz muito visto para português, muito visto de residência permanente para português, muito para europeu. Eu percebi que dava para a gente fazer também o contrário e fazer a via oposta, porque muitas dessas pessoas que estão no Brasil, elas querem sim ir para outros países. Por exemplo, hoje você tem 115, 120 mil portugueses legalmente morando no Brasil, e você tem 150, 140 e poucos, quase 150 mil brasileiros morando legalmente em Portugal. Então, você tem aí quase que uma equiparação do número. Se você for falar proporcionalmente, o número de portugueses é maior do que de brasileiros, porque você tem menos habitantes em Portugal e mais habitantes no Brasil. Mas é um número equiparado. Muitas pessoas, às vezes, elas não estão satisfeitas com o seu país, com o rendimento do seu país, ou com as oportunidades que o seu país dá, e elas buscam outros lugares, o que eu acho que é mais do que justo e correto. Então, elas migram para esses outros lugares e o nosso trabalho é exatamente esse. Não só a orientação de qual é o melhor caminho para essas pessoas irem. Às vezes, elas têm paixão por Estados Unidos, quero ir para os Estados Unidos. Mas por quê? Será que é o melhor país que vai se adaptar à necessidade da sua família, à sua cultura, à sua necessidade? O brasileiro tem uma paixão imensa pelos Estados Unidos, como eu também tenho. Mas o mundo é imenso. Tem países que as pessoas nem conhecem, como a Geórgia. Você conhece o país Geórgia, não o estado Geórgia. Sim, tem isso que eu queria falar. Eu fazia justamente confusão com o estado norte-americano da Geórgia e com o país Geórgia. O país Geórgia é sensacional. Se você for lá, o custo de vida é baixíssimo, é um povo extremamente educado, são salários muito bons, uma qualidade de vida muito boa. É um lugar onde eu acho que muitos brasileiros se adaptariam de uma forma muito legal, principalmente quem quer fazer trabalho remoto. Então, quando você olha para o mundo de uma outra forma, você busca no mundo a solução para a sua necessidade e não uma fuga para algo que está te frustrando. Como, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas reclamam da insegurança, da instabilidade econômica, da instabilidade política. Você pode achar outras soluções em outros países que muitas vezes você não conhece. Os brasileiros que seguem o nosso trabalho, a maioria veio com o visto de residência D7. Para quem não conhece, é um visto específico para aposentados, pensionistas de qualquer setor, civil, militar, ou pessoas que têm renda passiva. O que é renda passiva? Você tem uma frota de taxa, aluga, você tem imóveis, aquela renda, justamente passividade, né? Você não precisa trabalhar para receber aquela renda. Então, o nosso nicho, vamos dizer assim, o canal, vamos ver, deu um boom em relação ao visto de residência D7. Claro, nós temos outros territórios também com visto D2, né? São vistos de empreendedor. E, pronto, e hoje vamos falar em um visto específico que está até aqui escrito. Autorização de residência para atividade de vencimento, que é o ARI, vulgo visto gold. É o que eu costumo falar, é o seguinte, que o visto gold é para quem tem, ó, bala na agulha. Então, vamos destrinchar de uma forma ampla, o que é o visto gold? O brasileiro pode morar em Portugal com o visto gold? Vamos lá, Cristina. A coisa mais importante para a gente entender, e eu gosto muito de falar com as pessoas de uma forma bem simples para elas entenderem, para elas captarem e formarem o seu juízo de valor, tá? Independentemente do que elas escutam na internet, porque na internet, muitas vezes, você vê uma notícia que pode ser conveniente a uma determinada pessoa, uma determinada empresa, uma determinada situação, e que não é aquilo que realmente é o real. Então, eu vou trazer para as pessoas aqui um pouquinho de informação para elas mesmas olharem e pesquisarem. Eu gosto muito que as pessoas pesquisem e tragam o seu próprio convencimento. Vamos lá. Qualquer coisa, qualquer pessoa que pense em ir para Portugal, a primeira coisa que ela deve fazer, até porque está em português e é muito fácil para o brasileiro entender, é ler a Lei 2307. 2307 foi uma lei publicada em 2007, obviamente. Basta ele escrever ali a Lei 2307, que é uma lei que regula, e as suas alterações, ela própria já vem todas as alterações que foram feitas, e foram muitas alterações que foram feitas, ela regula justamente essa parte da imigração para Portugal. Então, ali a pessoa vai conseguir se balizar em uma série de situações. Às vezes, ela pode ver um vídeo que está explicando de uma forma simples aquilo que está ali, que ela precisa cumprir aquele requisito. Às vezes, ela está lendo alguma coisa, ela está escutando alguém, ela está se baseando por uma situação de terceiros, mas é importante ela conhecer aquilo. Se ela conhecer a legislação, ela vai entender de uma forma muito, talvez muito vaga, porque talvez como não advogado, ela talvez não interprete o que a lei quer dizer, mas é muito importante ela entender quais são os requisitos. E nessa 2307, ela vai conseguir enxergar muitas coisas que, às vezes, não são ditas em vídeos, não são colocadas na internet, não são publicadas de uma forma ampla para que as pessoas possam entender realmente quais são os requisitos que ela precisa entender. O Visa Gold, ele foi criado justamente em razão de uma crise, foi, se eu não me engano, foi em 2012. E ele foi criado justamente para que houvesse uma captação de recursos rápida, simples e efetiva, para que a gente conseguisse se recuperar de alguma forma da crise. Muitas pessoas colocaram ali, não tanto as pessoas quanto nos Estados Unidos, quando você fala em EB-5, por exemplo, nos Estados Unidos, que seria o parecido com o Visa Gold para Portugal. Nós falamos na época, estava 500 mil dólares, hoje está 900 mil dólares, mas você coloca ali algumas semelhanças. Porém, há uma burocracia... Desculpa, oi? Desculpa, eu falei muitas semelhanças, né? É, é. Quando eu conheci o Visa Gold, imediatamente eu fiz a alusão ao EB-5, né? É. EB-5, para quem não conhece, se você pudesse dar uma pincelada, no EB-5, que é o bicho de brasileiros, para morar nos Estados Unidos, através de investimentos. Na verdade, o EB-5, ele é não só para brasileiros, são para vários países. Eles colocam o EB-5 de uma forma um pouco... É muito parecida com o Visa Gold, mas ela tem algumas peculiaridades. Por exemplo, no EB-5 você não pode investir num imóvel, muito menos num imóvel residencial. Você tem que colocar isso num centro regional ou num investimento, num projeto seu. Se você... O projeto seu o valor praticamente dobra, tá? Mas num investimento pré-aprovado pelo governo, vamos colocar dessa forma, assim, também bem simples, para vocês entenderem. Hoje o investimento é de 900 mil. Essa empresa, esse investimento, ele precisa gerar pelo menos 10 empregos para cada investidor. Esse investimento, ele tem que cumprir uma determinada meta de desenvolvimento regional, desenvolvimento do projeto, ampliação dos negócios ali regionais. E ele precisa... Esse investimento tem um período médio de 5 anos. Eu falo médio para você porque alguns centros regionais retornam esse valor um pouco antes de 5 anos. Às vezes eles retornam um pouco depois de 5 anos. Então, vamos colocar em um período médio dependendo do caráter do investimento que é feito ali, tá? E não fica no nome da pessoa também, né? O que a vantagem do Golden Visa é essa questão da autonomia. Aquilo ali fica no nome da pessoa, fica aquele investimento pessoal. E essa vantagem, justamente, do visto Golden, de você comprar o imóvel e já obter o visto. Exato, exato. E de uma forma muito menos burocrática do que o EBC. Uma ideia aqui é o seguinte. Alguém ganhou um processo judicial e ganhou uma, vamos dizer assim na linguagem popular, uma bolada. Ou então, Cristina, eu tenho um dinheiro de herança que já está em meu nome, passou pelo processo, já está em meu nome, eu não sei como investir, eu não quero ficar nessa de visto de residência, D7, ter que ficar um tempo no Brasil, eu não tenho que ficar um tempo aqui, eu quero ter liberdade. Então, o visto, o Golden Visa, o visto para Portugal, seria uma boa opção para essa pessoa? Seria, eu colocaria de várias formas até para a gente entender. Vamos dividir essa sua pergunta em três etapas aí. A primeira etapa é a questão tributária. Muitas pessoas perguntam para mim, poxa, Daniel, eu preciso de um advogado para fazer um procedimento de um visto para qualquer país que seja? Na minha opinião, alguns, não, porque são vistos muito simples. Outros, sim. E eu acho que a economia, às vezes, acaba saindo muito mais caro depois, porque você vai ter que pagar duas vezes. E um advogado para te dar um caminho, custa X. Ele, para resolver o seu problema e depois dar o caminho, custa 2X. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. quando você fala em um Golden Visa, nós estamos falando de um investimento muito alto. As pessoas, às vezes, falam, poxa, mas vale a pena eu contratar um advogado para poder fazer um procedimento onde eu mesmo posso ir até o órgão, né? Cada país vai ter um órgão específico, mas vamos dizer, eu preciso ir até o CEF, por exemplo, para poder fazer a aplicação dele. É muito mais simples eu fazer, eu consigo fazer isso sozinho. Consegue, mas como é que você vai fazer a sua declaração de pôr de renda no ano seguinte, como é que você vai fazer a justificativa da entrada desse dinheiro? Como é que você vai fazer a justificativa da transferência desse dinheiro e da origem desse dinheiro que é um dos pontos pacíficos extremamente importantes e que podem, sim, te comprometer no futuro? Então, eu acho que algumas coisas, as pessoas, às vezes, elas perdem um pouco a mão da necessidade de você ter um profissional técnico ali te orientando, mesmo que seja na questão da estruturação tributária, essa questão de planejamento tributário, remessa de dinheiro, não é feita por um amador, ela não pode ser feita por um amador, ela não pode ser feita por um recém-formado que não tem a menor ideia do que está fazendo em especialização em direito internacional e, principalmente, porque isso pode gerar para você um gasto gigantesco depois. Então, o que a pessoa tem que fazer? Receber uma herança, nós temos que saber qual foi a forma de recepção desse dinheiro. Já aconteceu com alguns clientes meus, não de receber herança, mas receber doação. Vou dar um exemplo para você que é bem parecido, né? A gente fala em EPCMD tanto para a herança como para a doação também. Esse meu cliente, ele tinha o pai dele, tem uma holding familiar, e essa holding familiar está o pai, a mãe e os três irmãos. Aí ele falou, olha, eu quero adquirir um Golden Visa, eu quero me mudar para Portugal, eu quero morar em Portugal, eu quero empreender em Portugal e meu pai vai fazer, eu vou fazer uma retirada dessa holding familiar, certo? Através de uma divisão de lucros. Qual que é a melhor tributação? Uma divisão de lucros ou uma doação através do patrimônio do pai? Aí você fala, poxa, mas vamos lá, nós estamos no Brasil, divisão de lucros, em alguns casos aí nós vamos ter uma tributação zero, divisão de dividendos. Nós vamos ter uma tributação zero, nós vamos ter uma tributação zero, mas como é que a gente vai fazer a remessa desse dinheiro para o outro país? Como é que a gente vai fazer? Então não adianta só a gente pensar na transferência cambial, a gente tem que pensar na forma que esse dinheiro vai entrar, porque a forma que ele entrar vai impactar na modalidade de transferência. É essencial uma avaliação e uma contratação de um profissional, claro, quando a gente está lidando com valores altos. Sim, o cenário inteiro, ele vai analisar o cenário inteiro, ele vai analisar não só a operação cambial, quanto você vai pagar menos na operação cambial? Não, ele vai analisar o cenário inteiro, ele vai falar, olha, qual foi a origem do dinheiro, qual a estrutura dessa holding, por exemplo, qual a origem dessa doação, qual foi a origem desse dinheiro, veio através de doação, veio através de uma partilha, veio através de uma herança, veio através de uma, já aconteceu isso comigo também, através de um divórcio, onde você fala, poxa, foi uma comunhão parcial de bens. Ok, mas eles fizeram um acordo depois do divórcio, onde o marido ficou com uma parte do patrimônio que era da esposa. Como é que foi feito isso daí para poder fazer essa transferência desse dinheiro para fora? Porque como é que foi isso aí? Foi um acordo aqui, que foi uma doação, qual foi a caracterização jurídica disso? Então, assim, existem muitos pormenores que na hora que você fala num valor grande, colocam uma tributação de, sei lá, 17% em cima de um milhão de euros. Faz uma tributação de 4% em cima de um milhão de euros. É muito dinheiro. E as pessoas, às vezes, elas acham que, pô, não, eu fiz isso aqui, meu contador diz. Contador não é advogado. Contador faz contabilidade. Assim como advogado, não tem que se meter em contabilidade. A área do contador é contabilidade, a área do advogado é direito. O advogado que dá dica de contabilidade, ele está falando besteira. Ele tem que ficar na área dele. Tributária, que é a área que ele faz. Contador tem que fazer a área de contabilidade, que é a área que ele faz. Juntos, eles conseguem trazer um resultado imensamente maior. Então, essa questão tributária é uma questão que também pesa na questão do visto gold. Claro que pesa. Até porque, como é que você vai justificar para a imigração que você tem origem daquele dinheiro? Uma das questões, você pode ver que agora, foi em fevereiro, março, agora houve uma alteração, inclusive, no visto gold, que tiraram Portugal, tiraram Lisboa, Porto. E por que fizeram isso? Qual foi o principal questionamento? Se as pessoas forem olhar ali qual foi o principal questionamento para essa questão, foi a questão de lavagem de dinheiro, da supervalorização de imóveis, porque as pessoas falaram, poxa, eu estou... Tinha um esquema, a real é essa, tinha um esquema. Eu estou comprando um imóvel que vale 350 mil e estou declarando que ele vale 500. Estou devolvendo um dinheiro para o investidor ali e estamos fazendo um esquema aqui porque a área está supervalorizada, então eu posso dizer que o meu, que tem uma árvore na frente, está mais valorizado. Então, foi isso que eles tentaram vetar. E hoje, a fiscalização, em cima dessa questão de origem financeira, por causa das denúncias de lavagem de dinheiro, ela está imensa. Como é que a pessoa vai fazer uma transferência através de um doleiro, por exemplo, apareceu o dinheiro aqui em Portugal, mas veio da onde? Não, o José depositou para mim, mas quem é o José? Não, o José mora na Espanha. Aí você vai atrás do José na Espanha e mora no Afeganistão. Então, percebe como são coisas assim que não... A ideia foi justamente impedir que essa lavagem de dinheiro acontecesse, que esses crimes de lavagem de dinheiro acontecessem. Não sei se você tem essa informação, você sabia que os dois países que mais adquiriram o Visa Gold foi China. Bom, China é o que mais adquire qualquer coisa na galáxia. Se você abrir um terreno em Marte, o chinês vai comprar. E o segundo foi brasileiro. Então, aí você começa a olhar e ver que a ideia realmente deles é controlar essa questão financeira, ter um investimento, sim, ótimo, desenvolve o país, mas não através de dinheiro de lavagem financeira. Entendeu? Essa questão do branqueamento, como nós chamamos aqui em Portugal, como fala aqui no Brasil, o branqueamento é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Pronto. Então, é não passar pelos organismos oficiais e você colocar um dinheiro aqui. não foi muito falado, mas foi muito comentado na mídia televisiva justamente dessa questão de algumas nacionalidades que estavam envolvidas nesse esquema. Principalmente em Lisboa. Principalmente em Lisboa. Então, tá. Sabemos que para residir e trabalhar em Portugal, devendo, no mínimo, para obter a obtenção do visto gol, permanecer em Portugal por um período não inferior a sete dias. No primeiro ano. No primeiro ano. E não inferior a quatorze dias nos anos subsequentes. Então, depois vamos falar um pouquinho disso e engajando também na questão da circulação no espaço externo. quem tem o visto gol já pode fazer esse deslocamento aproveitando, inclusive, esse período. Sim. São 26 países. Na verdade, hoje, no espaço chê, são 26 países e hoje ele é composto por mais de 400 milhões de pessoas autorizadas nessa circulação. É uma coisa muito bacana, principalmente para quem quer fazer negócios internacionais. muitos clientes meus me perguntam, poxa, mas qual que é a vantagem de ter uma cidadania portuguesa? Eu e meu filho temos a italiana por ascendência, por nascermos lá. Mas eu pergunto para você, quais são as facilidades que um cidadão europeu pode ter de negociação, circulação dentro desses países? Eu falo isso para todos os meus clientes. Eu acho que cada ser humano nesse planeta deveria tentar sempre ter passaporte válido sempre, sempre, dentro do copo. Não importa se você vai viajar ou não, não importa se hoje você tem dinheiro para fazer uma viagem se amanhã não vai ter, não importa. Passaporte tem que ter porque você nunca sabe o dia de amanhã. Então é importantíssimo ele ter um passaporte, pelo menos um. Segundo, se você tem possibilidade de tirar a cidadania de algum outro país, tire, não por você, mas pelos seus filhos. Muitas vezes você não sabe o que pode acontecer. meu filho resolveu jogar basquete nos Estados Unidos quando ele tinha 4 anos. Eu mudei a minha vida inteira para que ele pudesse treinar e jogar basquete nos Estados Unidos. Pode ser que a gente se mude um dia para a Espanha, pode ser que um dia a gente se mude para a Itália, pode ser que um dia a gente se mude para Portugal, pode ser que um dia a gente se mude para qualquer outro país que a gente possa efetivamente morar legalmente naquele país. Então você ter essa possibilidade de trânsito ou dar aos seus filhos a possibilidade de trânsito num mundo globalizado, onde? Hoje, no Brasil, você tem uma crise de empregos muito grande. Imagina um jovem hoje, sai da faculdade no Brasil e ele tem um passaporte da comunidade europeia onde ele possa trabalhar, morar, empreender em qualquer país. Não esquece Portugal, vamos pensar macro. hoje, eu como pai faço um investimento em Portugal, garanto ao meu filho a possibilidade da cidadania e eu vou explicar para você porque eu falei possibilidade, as pessoas confundem muito o fato de ter um investimento num Visa Gold, num EB5 e vários outros vistos de vários outros países que permitem o direito de residência permanente que não se confunde com cidadania e você deixa isso como uma herança para o seu filho e com certeza absoluta é a maior herança que você pode deixar para o seu filho a liberdade para ele ir buscar a vida dele em qualquer lugar do mundo. E com relação à cidadania, como a gente estava falando, a pessoa precisa ficar primeiro ano pelo menos sete dias, segundo, terceiro, quarto, quinto ano pelo menos 14 dias dentro de Portugal. Então vamos nos apegar aos 500 mil. Ele faz um investimento de 500 mil euros. A gente até estava conversando, eu até fiz uma anotação aqui, por exemplo, se ele fez um investimento de 500 mil euros em 2014, que ele pegaria, ele teria o direito de fazer a solicitação de cidadania. É um direito que ele tem em pedir à cidadania? Sim. É uma garantia que ele vai pegar à cidadania? Não. Porque depende de análise de requisitos e aprovação do país. Isso é uma decisão soberana de cada país optar por conceder ou não à cidadania. Então o fato de ele fazer um investimento não quer dizer que obrigatoriamente o país vai dar uma cidadania. Ele pode puxar um recorde criminal, por exemplo, e falar, olha, meu caro, você tem uma condenação financeira, por exemplo, aquele dinheiro que você mandou para cá, nós descobrimos que tem uma condenação financeira no Brasil de evasão de divisa. Então você não fez a declaração certinha lá atrás, nós não vamos te dar cidadania porque esse dinheiro veio ilegalmente para cá. inclusive você acabou de perder a sua residência aqui também. Mas se ele tivesse feito um investimento em 2014 de 500 mil euros, vamos fazer um número fácil, na época o euro estava 3,24, hoje está quase 6, está 5,98. Então nesses últimos cinco anos ele teria tido um ganho de capital de quase 80 e poucos por cento, o que daria em média 15, 16 por cento ao ano sem ele fazer nada, só para ele comprar o imóvel por 500 mil e vender o imóvel pelos mesmos 500 mil, ele teria praticamente dobrado o capital dele e ganho o direito de residência em Portugal. Então quer dizer, é um investimento que sim, pode trazer inúmeros benefícios para a pessoa, não só na questão da residência dentro de Portugal e acesso à comunidade europeia, mas principalmente também na questão financeira. então de 2014 a 2020 sem trabalhar apenas com a aquisição do imóvel ele ganharia 80 por cento de lucro. 80 e pouco por cento de lucro, exatamente. Ele teria um ganho de capital de mais de 80%, dá mais de 80%. Estava 3,24, hoje está 5,98. Por aí, né? Vamos arredondar para uns 6, porque está se cancelando, né? Então nós temos aí quase 86% de lucro em 5 anos sem fazer absolutamente nada. Sem colocar a mão no trabalho, sem nada. Só fez um investimento puro e simples, vendeu a mesma casa pelo mesmo valor. E a gente não está falando que a casa pode ter valorizado em 5 anos, né? Então o imóvel pode ter tido a valorização dela, ele pode pegar esse imóvel e alugar, por exemplo. Então ele pode ter uma renda de aluguel, ele pode ter a valorização do imóvel. Eu não estou contando nada disso. Estou falando dos 500 mil dólares puro e simples de investimento em 2014. Vamos dizer que a mesma casa não se valorizou, ele não alugou, ele deixou a casa ali paradinha, só quietinha e revendeu essa casa pelo mesmo valor que ele comprou em 2014, pelos mesmos 500 mil dólares. Hoje ele estaria 86% mais frio. O valor mínimo para a aquisição de um imóvel com visto gold estaria na casa de 350 mil eu estou falando em dólar, 350 mil euros, se eu não me engano. Em área de reabilitação urbana. Então o valor mínimo que ele precisa ter são 350 mil euros para esse investimento do visto do Visa Gold. Em áreas de reabilitação urbana, lembra? O que isso significa? São áreas que eles têm interesse para desenvolvimento, não é qualquer área. Como nos Estados Unidos. Existe o investimento do EB5 para áreas de desenvolvimento, não é para qualquer área. Você quer colocar em qualquer área, legal, então o projeto é seu, o valor é mais alto. Por isso que tem essa discrepância dos valores, né? Exatamente. De 350, o teto seria o quê? 500 mil euros ou o céu é o limite? Não, existem 500 mil euros mínimo, né? Isso é um valor mínimo. E nós temos também os outros que muitas pessoas não falam, que isso é uma coisa muito bacana também. A pessoa pode investir, por exemplo, 250 mil euros em uma produção artística ou ela pode investir 350 mil euros em uma startup de pesquisa, por exemplo. Isso é uma coisa muito bacana. Existem diversas empresas, diversos brasileiros, inclusive, que querem começar a startup e precisam de um investimento. Quem não conhece essa palavra, né? Startup, né? Que é uma sigla norte-americana. Você poderia explicar? O que é a startup? Tem empresas que têm ideias novas, projetos novos, e estão começando em cima de um, geralmente, uma área de atividade nova também. Não necessariamente uma área de atividade nova, mas geralmente as startups são consideradas como áreas de atividade nova. Alguma coisa inovadora, diferente, com alguma característica diferente. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas abrirem startups e começarem a fazer captação de recursos nos mais diversos lugares. Então, são várias áreas diferentes, né? Para você que está assistindo essa entrevista e tem ali o seu cofrinho com o seu montante, já vá pensando nessa possibilidade, né? Porque você vai adquirir um visto de residência permanente e depois, onde nós vamos engajar agora, com a possibilidade da naturalização. Agora, eu pergunto para você, Daniel Toledo, enquanto advogado, nós brasileiros, isso é uma vantagem? a gente conseguir a nacionalidade ou a naturalização? Porque, com o visto golden, a gente tem a possibilidade de solicitar a nacionalidade por naturalização. Dá para você destrinchar essa... Aí a gente precisaria entrar em uma série de outras questões que seria uma aula de direito para vocês. Mas, vamos lá. Eu vou ter que colocar de uma forma bem simples para as pessoas entenderem, porque eu já vi vários vídeos falando sobre essa questão de perda da cidadania brasileira em razão de aquisição de outra cidadania ou outra naturalização. Isso, na verdade, não existe. Se você for olhar a Constituição Federal Brasileira, ela fala que sim, você pode, você perde a cidadania brasileira a partir do momento em que você decide, você opta por outra cidadania, porém, as pessoas esquecem de virar a página. Quando você vira a página, ela fala, com exceção dos países nos quais o Brasil tenha acordo de binacionalidade. Eu tenho clientes meus que têm três nacionalidades, tem a brasileira, a americana e uma europeia, a grande maioria é italiana, mas muitos têm também a portuguesa, muitos têm também a espanhola, tem muitos clientes meus com cidadania espanhola, principalmente de vista de dois. Eu não acredito que a gente deva se preocupar muito com essa questão, porque na hora que você vai fazer qualquer tipo de cidadania, vamos dizer assim, não vamos entrar muito na questão jurídica porque senão vira uma aula de direito aqui com terminologias que as pessoas talvez não entendam. Quando você vai fazer uma solicitação de uma cidadania, você precisa, primeiro de tudo, saber de onde você está fazendo. Eu vejo muitas pessoas buscando, a grande maioria busca, geralmente, países que fizeram parte de colonização no Brasil. Então, você vai ter muito português, você vai ter muito italiano, você vai ter muito espanhol, você vai ter muito, eu tenho muitos clientes holandeses, são cidadanias que a gente acaba não tendo muito problema. Mas se, por exemplo, você vai pegar algum país que exija que você renuncie à sua cidadania, como, por exemplo, um dos países que eu mais amo no mundo, que é Singapura. Singapura não permite que você seja cidadão de Singapura se você tiver uma outra cidadania. Mas o passaporte Singapura é muito divertido, é o país que mais tem acordos no mundo, onde você tem uma série de portas abertas. Então, vamos entender que o brasileiro não tem que se preocupar muito com essa questão de abdicar a cidadania ou abdicar a sua nacionalidade em razão de algumas outras possíveis que ele possa conseguir de forma comum. A gente pode até gravar um outro vídeo falando só sobre isso, mas de forma mais simples dizendo é isso. Eu acho até que a gente pode considerar, já futuramente, inclusive vocês que estão assistindo, se quiserem deixar aqui nos comentários desse vídeo esse tema que eu acho que é super interessante e também esclarecedor, porque às vezes a gente ouve não pode, pode, não pode, pode. se você consultar tanto no Brasil a Constituição, se você consultar a lei de estrangeiros aqui, que é justamente o que Daniel Toledo falou no começo e é que eu passo na década, que é a lei de 23 mil, desculpa, lei de 23 mil, nós sabemos que podemos, mas isso daí seria um outro tema para um outro vídeo e se vocês considerarem e quiserem, deixem os comentários isso aqui e tenho certeza que o Daniel vai se prontificar. Bom, vamos falar agora de taxas específicas de análise da emissão em si do visto, qual seria a estimativa de valor dessas taxas e quanto a pessoa investiria fora aquele capital do investimento em si? Vamos lá. Taxa inicial de inscrição 527,60 euros mais 82,30 para cada membro da família do investidor, que são os agrupados, certo? Taxa de aprovação por Golden Visa, 5.274,40 euros por portador de visto, certo? Então, no caso de uma família, o casal e o filho, vezes 3. Taxa de renovação de visto no final dos anos, 1 e 3, ou seja, final do ano 1 paga essa taxa, final do ano 3 paga essa taxa, 2.637,20 euros por portador de visto. Taxas são bem salgadas. São, são salgadas. São salgadas. São bem salgadas. São salgadas. e mais, uma taxa de renovação para os anos seguintes, ou seja, o quarto, o quinto e os demais. As pessoas acham que no quinto ano eu vou pedir a minha cidadania, aí eu estou tranquilo, eu não preciso fazer mais. Não é bem assim, você vai pedir a sua cidadania, tem o tempo de análise desse período, que pode ou não ser rápido, e tem também a possibilidade deles não aprovarem a cidadania. Então vamos colocar a partir do quarto, quinto ano e seguintes. 527,60 euros para o principal mais 82,30 euros para cada membro da família grupada. Então é uma tabela regressiva, né? É uma tabela regressiva, exato. É um ponto interessante, Daniel, que eu até gostaria de falar, que essa semana eu falei no Vamos Ver, a gente estava conversando justamente sobre isso, a questão da aquisição da nacionalidade e alguém perguntou em relação a isso, do visto permanente, da residência permanente e a aquisição da nacionalidade. Eu falei, bem, o interessante é que pensamos, os dois, pensamos, que nós possamos pedir ambos, porque são processos diferentes, um no SEF e o outro no IRM, que é o processo de nacionalidade. Porque se o processo de nacionalidade ultrapassar o teu período de residência e você não atualizar a tua residência... você está coberto aqui, aí você perde, aí você perde. Por isso que você tem que garantir um para depois calçar o outro. entrada nos dois, você vai ser residente permanente e vai... E vai pedir a cidadania. Quando sai esse, o outro você já deixa de lado, você vai ser cidadão nacional português. Exatamente. É uma questão bem interessante, também entrando aí na questão do visto bold. Uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, não sei se isso pode ser interessante para vocês, mas eu acho que pode ser, quanto tempo demora o processamento de um bold in visa. As pessoas, elas se apegam a alguns termos legais, por isso que eu falei para vocês, é importante vocês conhecerem o termo legal e como funciona a lei, porque são duas coisas distintas. O tempo máximo previsto por lei, eu não sei se você sabia, é de 90 dias. Sabia disso? Sim, mas nunca é. Nunca, demora o dobro. Não é, coitado do CEP. Não, não estou falando mal do CEP, o CEP, coitado, faz tudo o que pode. Não só brasileiros, aí, várias nacionalidades entrando, como ele vai se virar? Quer dizer, eu estou falando do organismo em si, né? Sim. Sempre o CEP passa, nós sabemos disso, nós aí que temos a nossa residência temporária e às vezes nós temos que pedir quatro meses antes do vencimento para que a gente tenha a possibilidade de, né? Exato. CEP tentando se enquadrar no tamanho, na quantidade gigantesca de nacionais. Essa semana teve uma matéria, só que eu não me recordo, até, inclusive, você, seguidor, lembrar, e se tiver ouvido essa matéria, né? Lido, da quantidade de imigrantes, independente de várias nacionalidades, que estão residindo legalmente aqui em Portugal. Fora o número de pessoas que não têm documentadas, né? É um número muito grande. Então, Daniel, documentos básicos, o que a pessoa precisa, além do capital, para ter o visa-volta? Bom, primeiro, ele precisa ser maior de idade. Muitas pessoas me perguntam qual é a maioridade e qual é o limite de idade de aplicação. A maioridade é de 18 anos ou mais. Limite de idade não existe. então não existe a pessoa tiver 119 anos e ela quiser aplicar o visa-gold não existe legalmente o limite para aplicação. Primeiro, ela precisa ter um passaporte válido e uma residência obviamente em algum país onde ela consiga se colocar como residente fiscal principalmente pela questão fiscal, tributária que eu falei para vocês lá atrás. ela precisa cumprir o período de permanência que a gente falou que são 7 dias no primeiro ano 14 dias no segundo e terceiro ano quarto e quinto também a partir desse momento ele passa a ter direito de aplicação na verdade ela passa a ter direito no sexto ano as pessoas acham que ela passa a ter direito no quinto ano não é verdade ela tem que ter 5 anos completos de residência para poder fazer aplicação então a aplicação na verdade é no 5 mais no último dia no primeiro dia perdão do sexto ano a partir do primeiro dia do sexto ano e ela precisa atender aos requisitos formais que são obviamente não ter um criminal record não ter uma uma ficha criminal não ter um precedente de condenação ela precisa atender essa esses requisitos formais de boa conduta de boa índole e respeitabilidade fora o capital fora o capital óbvio e uma coisa eu não sabia se você não sei se você sabia disso as perguntas as pessoas me perguntam muito se eles podem fazer um financiamento do Golden Visa não sei se já perguntaram isso para você mas me perguntam muito pode muita gente diz que não pode mas pode sabia pode pode sim mais ou menos também porque o que as pessoas podem fazer existem diversas instituições financeiras no mundo que fazem eu vou colocar três modalidades de financiamento que existem aqui tá primeira a pessoa tem um dinheiro nos Estados Unidos ou no Brasil mas vamos vamos aos Estados Unidos que foi um caso que aconteceu comigo ela tem um investimento de sei lá 800 mil dólares num banco qualquer americano certo em títulos do jeito que for um investimento num banco esse banco pode legalmente emprestar o dinheiro para essa pessoa calcionado no investimento dela financiar o pagamento desse dinheiro em prestações através do próprio rendimento que ela tem dentro daquele banco em 10, 15, 20 anos tá alguns bancos fazem até 30 anos ele faz o aporte no Golden Visa adquire o imóvel para que aquela pessoa possa fazer a aquisição e o processo dela legalmente e ela vai fazendo o pagamento para o banco que fez o aporte lá então por exemplo eu tenho um investimento num banco americano ou brasileiro o brasileiro faz isso também mas vamos usar o exemplo do americano que foi feito esse meu cliente tinha um investimento num banco americano pegou esse dinheiro tá pegou uma parte desse dinheiro na verdade mandou para fazer a aquisição desse imóvel pagou os juros de 1,4 ao ano ao ano através de uma remuneração de 2,8 ao ano mentira 3,8 ao ano tá ou seja ele emprestou dele o dinheiro dele mesmo o banco emprestou o dinheiro dele para ele mesmo para ele mesmo a remuneração desse dinheiro paga uma parte da parcela do imóvel que ele adquiriu à vista ou seja pago pelo banco e ele simplesmente paga a diferença para o banco então praticamente houve um financiamento da aquisição desse imóvel lá segunda situação que eu também já vi acontecer um cliente meu ele é dono de uma rede de lojas de atacado em São Paulo ele pegou um empréstimo do banco brasileiro adquiriu um imóvel em Portugal e as lojas dele pagam financiamento no Brasil para o empréstimo que ele pegou do banco brasileiro para transferência e aquisição do imóvel em Portugal outras formas de mudar foi uma hipoteca ou algo assim um consignado foi uma outra modalidade de empréstimo não foi hipoteca porque ele não deixou o imóvel como garantia mas vamos colocar mais ou menos nesse sentido o que não é permitido é você financiar um imóvel aí em Portugal então por exemplo você compra um imóvel financiado em Portugal você dá uma parte do dinheiro aí você vai pagando um pouquinho por mês e aí não isso não pode você tem que comprar efetivamente o imóvel se você adquiriu esse imóvel à vista através de dívida em outro lugar calcionada com outro banco você fez uma operação legal de empréstimo com o banco com uma pessoa física com uma outra pessoa jurídica não há problema o problema é você fazer a aquisição do imóvel em Portugal parcelado ou financiado isso não é permitido então a pessoa deve ter uma conta corrente no Brasil e fazer o financiamento pelo Brasil ou pode ter uma conta corrente dela e ela faz a aquisição do imóvel o que ela não pode é fazer um imóvel financiado por exemplo isso ela não pode ela tem que comprar à vista exatamente ela tem que fazer o aporte de uma vez naquele imóvel e aquele imóvel tem que estar em uma pessoa jurídica dela ou ela mesma para que seja feita a liberação dele se ela tem um outro contato externo de empréstimo de hipoteca de uma promissória que seja isso é um problema dela com aquela outra instituição ou outra empresa ou outra pessoa ela é titular daquele imóvel em Portugal ou a empresa de titularidade dela é dona daquele imóvel em Portugal isso é uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito se pode ser feito em nome de pessoa de empresa se ele pode ser feito em nome de empresa e pode sim feito em nome da pessoa ou através de uma empresa devidamente registrada na União Europeia de propriedade desta pessoa desta pessoa gente olha eu estou adorando sabe por que eu não sabia dessa possibilidade de você poder financiar nesse claro um esquema legal e respaldado por lei eu não sabia dessa isso daí é novo e olha que é um futuro eu futuro e eu estudo muito muito boa essa informação quer dizer abre possibilidades abre o leque se você não não fizer algum tipo de visto seja lá o que for abre essa possibilidade para além da aquisição do visto do investimento financeiro vamos esclarecer Cris porque senão vai ter um monte de advogados que falam não é o dinheiro que entra em Portugal tem que estar livre e desimpedido tá o que ela fez o contrato de empréstimo fora de Portugal e desatrelado do imóvel é outro assunto então ele pode fazer esse empréstimo pagar parcela para essa outra instituição ou para essa outra pessoa fora do negócio Golden Visa agora vamos falar o processo do visto pelo seu escritório tem que abrir conta corrente como é que faz a compra do imóvel tem que ter uma aplicação como é que é toleno depende foi o que eu falei para vocês agora aqui depende de uma série de fatores pode ser interessante para essa pessoa ela por exemplo se ela tem uma empresa vou desenhar um cenário ela tem uma empresa chamada X no Brasil essa empresa X é aquela Golding Familiar que a gente falou lá no começo da nossa conversa é interessante essa pessoa fazer uma divisão de lucros dividendos para a pessoa física e essa pessoa física fazer uma remessa para uma conta de pessoa física em Portugal para poder fazer a aquisição do imóvel talvez depende de algumas características pode essa pessoa essa 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 Golding Familiar ao invés de fazer um empréstimo fazer uma divisão de lucros que não estava prevista para a pessoa física adquirir o imóvel diretamente em Portugal através de uma pessoa jurídica para que o sócio seja o beneficiário dessa outra pessoa jurídica sendo o sócio como dono dessa pessoa jurídica pode pode ser um caminho muito bacana pela questão tributária brasileira e remessa de dinheiro aí a gente entra numa outra questão que eu bato muito principalmente para brasileiros que vão para os Estados Unidos a questão de proteção patrimonial qual é a vantagem de você ter um imóvel em nome de uma pessoa física em nome de uma pessoa jurídica ao invés de ter em nome de uma pessoa física quais são os impactos que esse a tributação em cima desse imóvel se ele for por exemplo deixado para renda para aluguel ou alguma coisa nesse sentido quais são os impactos tributários no país dele e no Brasil você vai remeter esse dinheiro para o Brasil então assim são várias equações que são feitas de acordo com o perfil daquela pessoa específica pode ser bacana ela colocar em nome da pessoa jurídica pode ser bacana ela colocar em nome da pessoa física pode ser bacana ela ter uma outra pessoa jurídica no Brasil que vai ser dona desse imóvel em Portugal na qual ela faz parte da sociedade da brasileira e da americana da portuguesa então depende são muitos cenários que às vezes as pessoas falam não é simples fazer quando você envolve 500 mil euros nós estamos falando aí 3 milhões de reais é um dinheiro considerável para você cometer alguns erros porque como eu falei 3, 4% em cima disso de tributação ou de de repente tomar uma multa e lá na frente não conseguir se nacionalizar pode ser um prejuízo grande é muito investimento financeiro investimento emocional investimento de energia né e tempo sim porque você vai perder tempo fazendo estudando tal então você delega esses poderes a uma empresa a uma firma a uma firma de advocacia vocês são uma firma de advocacia né séria e especializada justamente nisso o que alguns seguidores devem estar achando estranho é assim poxa Cristina sempre bate na tecla de que não precisa de assessoria mas eu concordo não precisa mesmo para muitas coisas não precisa mesmo poxa quando eu peguei o meu visto americano de estudante quando eu peguei o meu visto americano de turista tudo bem eu sei né eu sei dominar a língua inglesa mas fiz o processo sempre sozinha porque esse é o meu perfil sim eu costumo engajar muitas pessoas né os seguidores do canal sabem que eu faço isso gente busca a lei tal a fonte é essa aquilo aquilo outro nós estamos falando a mesma língua uma língua portuguesa fácil não entendeu esse tema o termo né às vezes ah o que é um meio de subsistência uma portaria tal não sei o que a gente troca informações né mas a pesquisa é essencial quando você vai morar em um país que não seja o seu né então eu respeito muito a classe dos advogados agora a gente precisa confiar e ter indicações desses profissionais e Daniel Toledo é um que eu indico a todos vocês com Toledos associados eu te agradeço eu vou completar um pouco até o que você disse você vê hoje a grande maioria dos países do mundo eles tem algumas situações que são do it yourself tá você faça você mesmo elas são intuitivas elas são tranquilas você mesmo consegue fazer mas existem algumas situações você pode ver que a gente em toda a nossa conversa eu não falei muito de preenchimento de formulário ou apresentação de documentos eu trouxe aqui a questão da legislação e comecei dizendo que as pessoas devem começar por ali a ler e a gente tem batido muito na questão da tributação na questão da forma do investimento e na questão da forma da transferência do dinheiro ele não precisa de um advogado para preencher esses formulários porque eles são muito simples não é como um EB5 um EB5 é um processo que tem quase mil páginas esse não ele é muito simples ele é muito do it yourself mas se a pessoa não tiver um planejamento tributário uma programação tributária uma forma adequada de remessa e proteção patrimonial fora ele pode fazer um investimento errado num lugar errado de uma forma errada onde em vez de um imóvel render 86% no ano ele pode chegar no final desse ano e ser vendido por 60% a menos como aconteceu agora numa casa de uma pessoa extremamente famosa que se chama DJ Khaled não sei se as pessoas chegaram a ver isso aí quem não viu joga no Google DJ Khaled Home Miami ele vendeu a casa dele que varia 8 milhões ele vendeu por 4 milhões e 300 porque ele não conseguiu achar comprador uau o Alvin Miami é o paraíso pois é um famoso numa casa de 8 milhões na frente do canal sensacional a casa cinematográfica ficou ali anunciada não conseguiu vender pelo preço que ele pagou 8 milhões ele não conseguiu vender vendeu por 4 milhões e pouco porque ele não tinha comprador ele falou não quero me livrar disso que ele morar nos quis e foi embora perdeu quase mais de 50% ele deu 60% perdeu mais da metade do valor porque ele queria ir embora e não conseguia achar comprador imagina você faz um investimento de 500 mil euros num lugar errado porque hoje você tem aí toda essa questão de não poder Porto e Lisboa onde você vai colocar? num lugar que tem uma possibilidade de crescimento num lugar que financeiramente não vai te dar nada de volta então isso sim nesse sentido você precisa de um profissional técnico que conheça mais e te oriente nesse sentido preencher formulário é a parte mais fácil do processo inclusive nós temos aí um vídeo falando sobre o preenchimento do BISCO D7 melzinho machupeito podem assistir e agora vamos finalizar o Daniel o custo estimado dessa prestação de serviço pela toleta e advogados associados não consigo te falar isso Cris porque é o seguinte depende do que a pessoa vai fazer muitas coisas eu costumo dizer para todos os meus clientes marca uma reunião a gente vai conversar possivelmente nessa reunião você vai tirar todas as suas dúvidas e você não vai precisar gastar nada comigo então eu sou muito transparente com o meu cliente muito honesto com o meu cliente nesse sentido de que tem algumas coisas que eu não eu não preciso cobrar dele para falar então eu falo em uma hora de reunião eu explico para ele tudo aquilo que precisa explicar não a gente precisa fazer uma programação tributária um planejamento tributário a gente precisa fazer toda uma adequação tributária antes de você fazer um investimento ou a gente precisa fazer uma análise de retorno desse dinheiro que você vai deixar o imóvel alugar não eu preciso fazer uma bundagem patrimonial em cima de uma estrutura porque eu tenho uma empresa familiar e eu não quero que os meus irmãos sobrinhos cunhados primos parentes tenham acesso jamais ao imóvel que eu estou comprando através de uma retirada de dividendos de uma empresa familiar então cada cenário é um cenário cada situação é uma situação 90% dos meus casos 90% a gente resolve em uma reunião de uma hora onde o cliente paga essa uma hora de reunião e a gente está resolvido eu passo para ele todos os caminhos que ele tem que fazer e ele mesmo acaba fazendo isso junto com o contador dele quando precisa de uma atuação jurídica aí eu falo olha no seu caso precisamos fazer isso isso custa tanto essa eu digo para você que é a grande minoria das situações em se tratando de imigração para Portugal e como é feito esse primeiro contato com o seu? com a minha secretária eles mandam um e-mail geralmente ou um whatsapp para a minha secretária um e-mail contato arroba tolevi associados .com.br ele manda um e-mail ou um whatsapp a minha secretária faz o agendamento vê a disponibilidade de horário que concili a agenda do cliente com a minha agenda a gente conversa geralmente uma hora às vezes passa um pouco não controlo muito isso mas a gente tenta solucionar tudo dentro dessa dessa reunião onde a gente passa todas as formas que ele pode fazer legislação que eventualmente ele deve pesquisar forma de adequação do melhor visto para ele já aconteceu muitas vezes de cliente chegar para mim e falar ah Daniel eu quero fazer o visto tal e na conversa a gente perceber que ele estava ele assistiu um vídeo de alguém achou que ele se enquadrou naquilo que a pessoa falou mas na verdade para ele é muito mais fácil aplicar um outro tipo de visto que ia trazer um resultado melhor então a gente nessa reunião a gente acaba alinhando essas questões e acaba dizendo para ele o melhor para você é isso aqui para isso você precisa de mim ou para isso você não precisa de mim como você não precisa de mim você vai seguir esse, esse, esse passo, passo, tomo alguns links para você boa sorte meu caro vá com Deus é bom quando o profissional faz com que o cliente ande com as próprias pernas e não fique aquela coisa de tem que fazer comigo tem que fazer aquela coisa da pessoa se sentir dependente né eu tenho muito medo disso porque quando você trabalha com imigração e eu falo isso para todos os meus amigos o advogado ele acaba sendo confundido com o psicólogo porque a pessoa que está saindo de um país o youtuber também dá licença youtuber também é verdade é verdade a pessoa ela está saindo do país ela está tendo um desconforto e ela acha que você sabe de absolutamente tudo eu tenho clientes meus que ligam para mim para perguntar Daniel mas como é que eu tiro uma carteira de motorista eu não sei eu não faço carteira de motorista né eu não tenho ideia ah mas eu fui no no departamento de trânsito e não não quiseram me dar carteira de motorista eu não sei você não me contratou para isso ah mas você é meu advogado não eu fui contratado para fazer o seu processo não a sua carteira de motorista eu não tenho ideia como faz como eu matriculo meu filho na escola eu não sei eu sei como eu matriculei o meu e não dá para você administrar tudo simultaneamente então assim as pessoas confundem um pouco então eu gosto muito de permitir e incentivar que as pessoas andem com as próprias pernas o que eu posso evitar de trazer coisas que não sejam da nossa área de atuação ou que a pessoa possa fazer sozinha de uma forma simples eu libero o meu pessoal os meus funcionários para fazerem coisas realmente importantes e eu ensino a pessoa a caminhar com as próprias pernas sem elas ficarem independentes de alguém e sem gastar dinheiro com coisa desnecessária show de bola Daniel Toledo dando show de bola aqui com a Toledo e advogados associados algum tema relevante que você queira abordar agora para a gente fazer o fechamento eu falei para vocês nas principais perguntas eu uma coisa que as pessoas me perguntam muito né é a partir do momento que ela faz um investimento de 500 mil euros em Portugal qual o imposto que ela paga em Portugal você sabe disso não me fala em dinheiro no imposto tributário que eu não gosto de falar muitas pessoas não sabem em Vista as pessoas não tem a menor ideia mas na verdade quem faz um investimento no Golden Visa o valor do Golden Visa se você transferir os 500 mil euros transferir um milhão coloquei 500 no Golden Visa e os outros 500 eu vou gastar sei lá viajando não o que você transferiu para o Golden Visa é isento de imposto o Golden Visa ele se qualifica automaticamente para um regime tributário que se chama não habitual então ele se enquadra em uma outra modalidade ele é isento de imposto isso é uma coisa muito bacana para as pessoas saberem os 500 mil ou os 350 ou os 250 depende da modalidade do Golden Visa que ele for fazer o investimento então o valor específico do Golden Visa ele é isento de tributação dentro de Portugal o que não isenta de tributação no país de origem ótimo então para os seguidores que já sabem do que se trata o residente no habitual nós temos aí eu acho que dois vídeos falando sobre a aquisição e o processo que você tem que pedir no organismo que são as finanças que é como se fosse o ministério da economia vamos dizer de certa forma fazendo em uma amplitude né são as finanças onde você vai pedir o estatuto de residente não habitual que inclusive que eu tenho o que vem do Brasil dos meus rendimentos aqui ele não é tributado ah mas por que Cristina porque já foi tributado no Brasil e aqui como a gente sabe que existe o acordo de bi não é tributação não paga no Brasil não paga aqui paga aqui não paga no Brasil né mas isso aí é para um outro vídeo né que nós podemos explorar bastante é bom Daniel agradeço bastante a sua participação aqui no canal vamos ver vamos fazer mais colégio com certeza agradeço demais vocês um abração para vocês agradeço seus inscritos com certeza vamos colocar esse vídeo também no nosso canal que eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito bacana a vontade nós temos inscritos em comum nós sabemos disso nós temos inscritos em comum e olha um beijo para o Rafa ele é muito foco obrigado obrigado é o filho dele né tem 13 anos né é uma focura e também quero agradecer a sua secretária Lia muito simpática fizemos o contato e é isso aí temos muito a acrescentar a todos vocês e a informar se você quiser mais informações com Daniel Toledo na descrição do vídeo vão ficar os contatos dele e se você considerar é claro você já vai jogar o seu dedo lá para seguir o Daniel nos dois canais dele que também vão ficar aqui na descrição do vídeo e se você considerar também um assunto queira que ele aborde de uma forma técnica e profissional deixe aqui também nos comentários desse vídeo obrigado Cris um grande abraço a vocês obrigado pela oportunidade obrigado pelo carinho com certeza absoluta para mim é um prazer imenso abraço a todo mundo fiquem com vocês é recíproco vamos no 3 fazer um vamos ver comigo como a gente sempre fecha vamos lá 1, 2, 3 vamos ver valeu obrigado obrigado tchau 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 tchau